Muito bem galera, vamos aí para mais uma luta, teremos agora na competição premium o senhor Benny Gamer jogando de meia contra Angels Family jogando de guerreiro, luta premium, jogadores com seus equipamentos balanceados. Começa o primeiro round, a meia vai chegando de mansinho, guerreiro também ali, a meia vai dar o primeiro engage agora, tenta nas costas, jogou ali aquela alfinetada, mas vai para o chão, já tomando uma bicuda na cara, o guerreiro chega ali violentamente, jogando a meia no chão, que já é forçada a utilizar o escape, temos a primeira vantagem aí para ele. A meia vai voltando para o combate agora, temos ali o Red Moon em cima do guerreiro, sem sucesso, o knockdown não vem, parece que a meia está ali com o debuff de velocidade, ela vai para cima de novo, tenta o Red Moon, o guerreiro só bota a espada para cima, vai defendendo ali sem muitos problemas. Guerreiro vai nas costas, mais uma derrubada, puxou o grebe agora, tem que finalizar. A meia levanta, está com o debuff de velocidade, o guerreiro vai ali calmamente olhando, observando a movimentação, foi para cima de novo, vai segurando a defesa, a meia vai tendo bastante dificuldade, toma mais um grebe, bugou ali, ela saiu, caiu em pé. É, a meia como um gato, foi jogada para cima, mas caiu em pézinha, sem problema nenhum, o guerreiro continua ali colocando pressão. Mais um grebe, foi para o chão, não tem mais o que fazer, lá vem a sequência, o dano é gigante, a meia é fatiadíssima. Vitória aí do guerreiro no primeiro round, está bem complicado aí para ela, está difícil, a meia vai tentando ali achar algum espacinho, mas só bate em cima da defesa do guerreiro. Vitória aí do guerreiro, tomou o grebe agora no meio do Red Moon, e o guerreiro finaliza sem muitos problemas, vamos para o segundo round. A meia continua ali mais na defensiva, vai tentando, procurando um espaço para entrar nessa defesa do guerreiro, o guerreiro continuando para cima, ele dá aquela fisgada no bucho, tentou o grebe agora sem sucesso, a meia tenta responder, não bate, meu amigo que aconteceu, a meia já puxou o escape ali, antes do guerreiro, só pressão ali do que do guerreiro já fez a meia puxar o escape. O guerreiro está extremamente poderoso, já tem a primeira vantagem, a meia vai tentando ali se distanciar, tenta fisgada, o guerreiro se aproxima de novo, vai chegando com a bicuda no peito. Mais um Red Moon, consegue derrubar, dá a chance da meia agora, vamos ver se ela prolonga o combo, não conseguiu prolongar, o guerreiro levanta, contra-ataca, vai fazendo a sequência e vai fatiar com o shift F, ele afunda, a meia no chão. Eu acho que a meia nem acreditou que ele ia conseguir essa derrubada, o guerreiro soltou a defesa ali um pouco cedo demais, ela não conseguiu prolongar, o guerreiro levanta, joga a rigidez, faz toda a sequência dele tranquilo e leva mais um round, 2x0 aí para o guerreiro. Vamos agora para o terceiro e pode ser o último round. O guerreiro vai chegando, a meia continua ali. Foi para cima, tentou a rigidez, o guerreiro só fatiou, jogou a rigidez dele, vai ser fatiada e não teve nem tempo para pensar. Mais um round para o guerreiro, rápido e eficiente, 3x0 aí para o óleo. A meia ali se distanciou, achou que ia conseguir a oportunidade, foi para o lado, tentou fatiar, o guerreiro só virou, jogou uma rigidez, grebou e levou para casa aí, 3x0, tranquilo e calmo. Tchau! 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 Obrigado.